Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem. No vídeo de hoje eu vou trazer informações, rumores e vou tecer considerações rápidas para você que está interessado no concurso do INSS. Atenção, atenção, atenção. Tá bom? Vamos lá? Bom, se você não me conhece, apareceu que de repente sou o Daniel. Daniel Pereira, coach. Eu treino pessoas para se darem bem, para passarem em concurso OAB e Enem e pela vida fora. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio, qual é o trabalho que eu faço, eu tenho cursos, eu tenho livros, está tudo aqui embaixo na descrição deste vídeo, na caixa aqui embaixo. Tá bom? Ó, é importante que você dê like, comente, me propague nas suas redes sociais que eu vou ficar bastante envaidecido e também se inscreva, inscreva-se no meu canal, destravando o sininho, aquela coisarada toda, porque nós estamos crescendo e crescendo de forma bastante orgânica. Então, muito obrigado já para você que vai se inscrever no canal e vai dar like no vídeo. Tá bom? Direto ao ponto, sem enrolação, sem edição do vídeo, sem firula, sem absolutamente nada. Olha só. O INSS é um concurso altamente aguardado para este ano ano de 2022. Nós estamos aguardando, há uma solicitação no Ministério da Economia, por conta do INSS, de 7.575 vagas para uma série de atividades que o INSS tem. Pois bem, no apagar das luzes de 2021 e agora também em 2022, no comecinho, começou uma espécie de burburinho na internet de que o concurso do INSS o edital saía até o mês de março de 2022. Pois bem, esse burburinho, essa conversa toda, não foi ainda totalmente descartada, embora o INSS tenha vindo ao público dizer que o pedido, em relação ao concurso, que o pedido foi enviado ao Ministério da Economia e agora ainda está aguardando uma posição do Ministério da Economia e não há, por enquanto, oficialmente, previsão para publicação do edital. Porém, todavia, contudo, fala-se muito ainda, apesar dessa informação oficial, fala-se muito ainda que o concurso do INSS sairia até março deste ano. Março deste ano. Bom, o que eu penso é o seguinte, que vai sair, nós já sabemos que vai sair, porque a coisa está encaminhada e bem encaminhada no Ministério da Economia. Estudar para o concurso não requer necessariamente que nós tenhamos o edital em mãos, o edital já em mãos. Se você quer estudar para o concurso do INSS, pegue o edital anterior e comece a trabalhar esse edital. Aliás, eu devia ter começado a trabalhar, porque o edital é bastante extenso. Porque, muito provavelmente, tirando uma ou outra coisa, nós vamos repetir muito aquele edital do INSS, do último concurso do INSS. Portanto, não deixe de estudar e o suprassumo, o suprassumo, o resumo deste vídeo é que o edital do concurso do INSS provavelmente sairá em breve. Rumores dizem que sairá até março agora de 2022, embora o INSS negue, dizendo que ainda não recebeu autorização do Ministério da Economia, mas cumpre a mim lhe dar esta informação do jeito que ela está aí, sem dourar a pílula, como a gente disse. Continue focado, continue estudando. O INSS é um excelente lugar para você trabalhar. É muito capilarizado, como nós dizemos, porque tem no Brasil todo. E quem sabe uma dessas 7.575 vagas poderá ser sua, embora eu, particularmente, acho o seguinte, que nós não teremos 7.500 e poucas vagas, mas teremos um pouco menos. Anota aqui embaixo, escreve aqui embaixo se você está esperando essa quantidade de vagas e anote também, comente aí comigo se você vai fazer esse concurso e o que você acha dessa previsão de concurso para o INSS até março de 2022. Será que sai até março de 2022? O que você está achando disso tudo? Valeu, gente! Ó, muito obrigado por acompanhar o meu canal. Nós estamos crescendo paulatinamente e organicamente. Isso é muito bom. E eu quero agradecer em especial para você que me acompanha e que acompanha este canal. Tá legal? Muito obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!